Vila, e sabe uma coisa, meu amor? Enquanto tem com aqueles pareceres que tu chama de amigo lá na rua, e estão perguntando se tu tá bem, se tu tá doente, o que que tá acontecendo mesmo? Eu falei pra eles que tá tudo bem, que não tem nada não. É não, Sarah, é porque eu não saí mais pra rua. E o que que tem a ver eles pensam que tu tá doente com isso? É porque quando eu tô com dinheiro, eu vou pra rua, eu fico bebendo mais deles, fico brincadeira com eles. Aí quando eu vou sair de casa sem dinheiro, eu prefiro ficar em casa. Engraçado, porque quando tu tá com dinheiro, tu pega, sai pra rua, né? Se diverte com eles, paga bebida pra eles, mas quando tu não tem um centavo furado no bolso, cadê um daqueles pareceres que tu chama de amigo? Mesmo bater na porta aqui pra te chamar pra sair de algum lugar, não chama, sabe por quê? Porque ninguém vai pagar bebida de graça pra ninguém, ninguém vai pagar nada de graça pros outros. Isso aí é pra tu aprender os tipos de amigo que tu tem. Por que que mulher só entende as coisas? É o contrário. Na verdade, de vez em quando, deve-se pagar as coisas pra mim. Certo que eu costumo pagar aquilo, né? Mas nem sempre. Mas nem sempre.